Boa tarde a todos. A discussão, no fundo, que vai ser feita pelo professor José Reis em volta deste tema, que é o que é uma economia política do cuidado. O professor José Reis é alguém que dispensa as apresentações, digo eu, que fui seu estudante e daí a reverência com que o trato, mas é também no Centro de Estudos Sociais e na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, alguém que tem sido, digamos assim, um farol importante deste pensamento, o pensamento sobre a economia política. Os outros três colegas que vão comentar, Ana Cordeiro Santos, o Giacomo da Alissa e a Sílvia Ferreira, são também investigadores que dispensam apresentações, que têm feito um trabalho muito relevante, interligado com esta temática que o José Reis vai apresentar, eventualmente mais focado em alguns aspectos e eu acho que vai ser uma discussão muito interessante exatamente por isso. E sem demorar muito mais tempo, passava a palavra ao professor José Reis. Muito bem, muito obrigado, boa tarde a todos, estou contentíssimo por aqui estar. O que é uma economia política do cuidado? A primeira coisa que eu estava a dizer sobre isto é a mais desnecessária, que era para sublinhar aquilo que todos sabemos e, portanto, vou fazê-lo muito rapidamente, é para sublinhar a originalidade dos tempos em que vivemos. Essa originalidade é, evidentemente, radical e ela convolucionou tudo. Convolucionou os fundamentos das nossas vidas, para dizer isto de forma coloquial, e, para além disso, instituiu também uma coisa clara. É que nunca a prioridade absoluta da vida, da solidariedade e do cuidado existiu, quer-me me parecer, como existe hoje. Porque, noutras situações, essa prioridade podia existir, mas muitas vezes era profundamente relativa e era contra alguém. Não é o caso de agora. Ora bem, os tempos que vivemos são radicalmente originais. Eu já vou, em termos mais práticos, também ligar-me a isto, mas entro com este argumento ou com este sublinhado por uma razão muito precisa, que é o meu segundo ponto, e que passo a explicar. Eu, apesar disto que acabei de dizer, não tenho, nem quero ter, uma visão messiânica dos tempos que correm, nem do pensamento crítico que precisamos de convocar sobre estes tempos. Nós estamos, sobretudo, entendo eu, num momento de debate, de confronto, de propostas, mas estamos a fazê-lo retomando e para retomar discussões que, no meu entender, apesar desta originalidade, discussões que, no meu entender, estavam há muito fundadas. Faziam parte do essencial, não sei se é um canon, mas se houvesse um canon, do essencial, do canon do pensamento crítico. E, portanto, não estamos, acho eu, a descobrir agora nada de essencial. Estamos a descobrir, porventura, a intensidade de muitas das coisas com que nos confrontámos. E, talvez, a combinatória, também, de muitas dessas coisas. Mas, na verdade, o pensamento crítico já dispunha, já dispõe, dá muito, no meu entender, de fundamentos, de matéria, de instrumentos para nos confrontarmos com uma situação como a que hoje vivemos. E, portanto, creio eu que nós não devemos estar à espera de sermos sujeitos de uma solução redentora. Nós somos apenas, e tão só, parte de um debate. Nós, isto é, os que nos reconhecemos nesses fundamentos do pensamento crítico que eu estou a invocar. E é um debate que, evidentemente, nós não ganharemos integralmente, mesmo na melhor das soluções. E não ganharemos porque, me parece, por uma razão muito simples, é que há intervenientes, haverá seguramente intervenientes muito mais poderosos do que nós. Mas é verdade que podemos influenciar esse debate. E que podemos influenciar muito. E eu acho que é para isso que a convocatória que devemos fazer daquilo que sabíamos e daquilo que não sabemos é essencial. O que é que nós, o que é que estes tempos, sendo radicais, deixem-me, não há nenhuma originalidade nisto que eu vou dizer, aliás não haverá em nada, mas seguramente não há aqui, mas o que é que estes tempos tão radicais, o que é que eles confrontam? Bom, evidentemente que confrontam, em primeiro lugar, os capitalismos. O capitalismo é mobilidades intensas, é transações, é acumulação e é exclusões. Exclusão e exclusões. É outras coisas, evidentemente. Mas este ponto, a natureza do capitalismo, do ponto de vista de um sistema que leva à exaustão as mobilidades, leva à exaustão as transações, tem na acumulação o seu fito principal e assenta as relações sociais de exclusão. Isto parece, diria eu, basicamente consensual, independentemente, o capitalismo também é outras coisas, evidentemente, mas independentemente da maneira como formularmos isto. Evidentemente que o capitalismo é também linearidade do tempo, é o tempo linear, da mesma forma que é aplanamento do espaço e dos lugares. É isso tudo. Ora bem, tudo isto está, evidentemente, a ser confrontado na atual situação e está a ser confrontado exatamente por muitas razões, mas desde logo por uma, é que foi possível parar. O capitalismo na acumulação confrontou-se com a inevitabilidade da paragem e isso basta para que percebamos quanto de essencial está de novo em casa. Estes tempos, evidentemente, confrontam também a base financeira do capitalismo. quando o capitalismo se desligou da acumulação, quando o capitalismo desligou a acumulação da produção, quando se entrou a acumulação na especulação, quando sujeitou tudo, incluindo o próprio capitalismo industriado, às lógicas financeiras dele desligadas, tudo isto, evidentemente, também está aqui em confronto. Está a ser confrontada, do mesmo modo, a visão globalista do mundo. Não as globalizações, certamente, e a globalização, mas isso até, confesso, me interessa pouco, que nunca foi muito dado a, digamos, guiar-me pela ideia de globalizações. Por contrário, contrapus-me, acho que vale sempre a pena, é mais essencial contraporme-nos à visão globalista do mundo e, portanto, é essa visão que também fica aqui em causa. Está em causa a desindustrialização. Estamos confrontados, vindo agora para Portugal, com a natureza periférica europeia do nosso país. Estamos confrontados com a natureza de muitas das evoluções internas ao nosso país. Por exemplo, aquilo que chamo, e aquilo para mim, não será para todos, mas para mim, é algo de cabalmente demonstrado ao longo das últimas duas décadas, que é o que chamo de deslaçamento territorial do país, a desarticulação territorial do país, a perda do tipo de economia, de organização que encontrávamos no nosso país do ponto de vista dos territórios, a começar pelas cidades médias. E o surgimento do que tenho chamado, certamente também sem grande consenso, mas eu insisto em fazê-lo, do que tenho chamado um modelo unipolar estritamente concentrado, e quando falo de concentração falo do primeiro dos indicadores de concentração, que é a concentração demográfica, estritamente concentrado na área metropolitana de Lisboa. Assim como também está muito claro se estamos a confrontar de forma, aliás, dramática, como esse modelo, centrado na área metropolitana de Lisboa, é precário, internamente assimétrico, assente em vulnerabilidades muito fortes. As cabeças duras deste país, que demonstraram a perceber a precariedade do modelo económico de Lisboa, a sua base em lógicas como a do trabalho temporário, ou uma das plataformas logísticas, como a da Constituição Civil, imeditavelmente, temos isso agora demonstrado da forma dramática que sabemos. Bom, evidentemente que há vulnerabilidades que todos nós andamos há muito a estudar, que são multiscalares, que são institucionalmente geradas, não são geradas pela natureza, e que são vulnerabilidades que atravessam a sociedade e a economia. Ora bem, tudo isto, toda a sociedade que assim se organiza está, portanto, confrontada com este tempo, e muitas outras coisas mais que, evidentemente, a minha sabedoria não alcanço. O que é que nós já sabíamos sobre isto? Bom, de certa forma, e é aqui que encontro o argumento que queria fazer sobre exatamente como estamos numa altura de poder mobilizar, de forma que melhor sabemos, esse pensamento crítico. Nós sabíamos bem realmente como este capitalismo financeiro, que já aludi, era muito diferente de outros capitalismos. De outros capitalismos, e aqui falo em termos de evolução temporal, evidentemente, de capitalismos que tinham tido, junto com aquelas características que há pouco lhe atribuí, tinham tido outras dimensões que estão hoje profundamente diminuídas. Sabíamos alguma coisa sobre o cerco e a canibalização dos Estados e da ação pública, e sabíamos o que é que significava os Estados e a ação pública terem sido, eles próprios, tornados sujeitos dos mercados, sujeitos aos mercados, em vez de entidades que definem não só o lugar, como o modo dos mercados. Sabíamos também, evidentemente, como os sistemas produtivos já estavam desqualificados e como estavam fragmentados, tanto em termos espaciais, que era a escala, às diferentes escalas, desde as nacionais às globais, e como se tinha dado a profundíssima alteração dos sistemas de emprego, isto é, de como já é tão difícil hoje dizer, aquilo que se tornou muito claro, ou noutras épocas do capitalismo, que o principal mecanismo de inclusão social é o mercado do trabalho. A fragmentação, a vulnerabilização que tinha ocorrido nos sistemas de emprego, evidentemente, destituem uma afirmação como esta de pleno significado. Evidentemente que sabíamos quais eram as assimetrias do mundo, sabíamos onde é que se concentram as dependências, os desequilíbrios e as insuficiências, sabemos que isso é nas periferias, e que se concentram ali mais do que noutras partes do mundo, a que chamamos sempre. E acho que, no que diz respeito a Portugal, tínhamos suficiente consciência do que significava, do que significa a convicção de que estamos a falar de uma semiperiferia à escala mundial, e, sobretudo, de uma semiperiferia que se reconfigurou, provavelmente perdeu intensidade enquanto tal, enquanto semiperiferia à escala mundial, quer dizer, perdeu intensidade as suas funções de intermediação à escala mundial, porque exatamente se reconfigurou no quadro europeu, e, portanto, se reconfigurou como periferia, como periferia onde os desequilíbrios e as dependências se tinham acelerado. E se tinham acelerado exatamente porque também sabíamos o que é que tinha sido a evolução europeia depois de que, depois da União Europeia ter sucedido à CEE, e estou a dizer isto para, numa frase rápida, de aludir a todas as transformações que houve no quadro europeu depois, enfim, da fase inicial de integração, e que não foram só transformações geográficas, foram transformações institucionais profundas, e, sobretudo, da enorme e dramática aceleração que a União Económica e Monetária instituiu, e como isso, entre nós, acentuou dependências, acentuou desequilíbrios, isto é, como essa Europa nos deprimiu. Bom, assim como sabíamos, evidentemente, muitas das nossas insuficiências, por exemplo, do ponto de vista da produção de bens, passámos a servir turistas, é verdade, mas passámos a servir-nos mal do ponto de vista da nossa capacidade de produzir bens, de organizar cadeias produtivas e de a fazer com o mínimo de domínio, de poder e de autocentramento em nós próprios. Bom, eu estou a aludir a isto, evidentemente, em abono, não para dizer, nem para dizer que sabíamos muito, obviamente que não sabíamos muito, sabíamos apenas alguma coisa, e muito menos para dizer, não me quero, não me coloco, não me quero colocar e não gosto de quem se coloca nessa posição, ou melhor, não gosto de ver pessoas colocarem-se nessa posição, não gosto muito, não é para dizer, uma frase que é muito célebre num filme do Almodóvar, e que se diz em castelhano, mas que eu vou dizer em português, que é, eu bem, tu dizia, não é? Não é para isso, não é para dizer, nós bem, tu dizíamos, é para dizer que, evidentemente, aquilo que hoje nos confronta é novo, é radical, é profundo, mas tem fundamento em aspectos que soubemos ir construir. A intensidade das coisas é que é outra, e a combinatória das coisas é que é outra. Evidentemente que nós ainda sabemos mais radicalmente, ainda não sabemos mais radicalmente muitas coisas do que este pouco que sabemos. Não sabemos qual será a duração da pandemia, nem os seus efeitos, não sabemos de outras possíveis pandemias, mas, na verdade, não querendo ser dramático, mas sendo um bocadinho, não sabemos nada do futuro das nossas vidas. E, sobretudo, não sabemos nada da capacidade de inteligência humana. Sobre isso, acho que também estamos esclarecidos. Ora bem, mas é isso tudo que me leva a esta questão da economia do cuidado, que provavelmente é uma forma muito gratuita, devo dizê-lo desde já, contra mim próprio, de jogar com as palavras. Às vezes abusamos das palavras, abusamos dos termos que convocamos, estejamos ou não presos a alguma intenção de originalidade. Às vezes, se calhar, isto que se quer dizer, com, ou o que eu quero dizer, com economia política do cuidado, já está dito por muitas outras formas, e eu só venho acrescentar ruído a essas outras formas. Mas, enfim, peço desculpa por isso, cometi essa pequena fraqueza, e, na verdade, agora sinto-me obrigado a explicá-lo. Sinto-me obrigado a explicá-lo, já tendo, aliás, percebido que este termo, esta expressão, economia política do cuidado, gera o seu próprio equívoco. Já vi, inclusive, colegas, amigos, usá-lo, e usá-lo até atribuindo-me, mas de uma forma que, naturalmente, não é que eu pretendo usar. Porque eu começo logo por dizer à cabeça, atenção, isto não é para falar dos cuidados às pessoas, do terceiro setor, das instituições da solidariedade social, embora também seja, mas exatamente a chave da questão é trazer essa lógica para o conjunto da economia e fazer disso uma forma de economia política. E eu ser uma forma de economia política deixa também de ser uma estrita questão de economia para ser, evidentemente, uma questão de deliberação, de decisões, de forma de nos organizarmos, e aí já deixou de ser economia para ser outra coisa, a que, por simplificação também, estou a chamar economia política. Ora bem, a primeira coisa que a economia política do cuidado é, é que ela é uma forma de economia política, como acabei de dizer. e é muito em particular uma forma de economia política que se dirige a uma periferia, a uma periferia europeia. Isto é, e que se dirige, então, se o quisermos, porque é aí que eu estou, evidentemente, também se dirige à Europa, naturalmente, mas dirige-se, mas aí eu estou a pensar particularmente no que, do ponto de vista substantivo e material, tenho na minha cabeça acerca da economia portuguesa. É, portanto, uma forma de economia política que se dirige às estruturas essenciais da economia e da sociedade. É por essa razão que não é, digamos, algo que se dirige a um dos muitos microcosmos essenciais, como esse da economia da solidariedade, ou das economias de proximidade, ou das economias dos cuidados pessoais, que é há bocado aludido. Ora bem, e por tudo o que já disse até agora, é uma forma de economia política que dá prioridade à superação das dependências graves dos desequilíbrios essenciais que uma sociedade possa registar. Por exemplo, em Portugal, nós sabemos quais são as nossas dependências mais graves. São muitas, certamente, eu não sei listá-las todas, tenho apenas dizer aquilo que é próprio, enfim, da intuição e, de certa maneira, até do imediatismo da cabeça do economista. As nossas dependências mais graves são dependências no sistema de emprego e no mercado de trabalho, porque há décadas exportamos volumes significativos de mão de obra e de população, também importamos, também temos entradas de população noutras fases, mas sabemos bem, como atualmente, aliás, mas sabemos bem que isso tem menos significado do que essa dependência que temos face ao exterior do ponto de vista do trabalho, do emprego, da população e, portanto, daquilo que induz emigrações muito significativas. Temos dependências do ponto de vista da satisfação das nossas necessidades, a começar, nas dependências industriais, nas dependências de bens, para aqueles que dão mais sensibilidade a estes números, a nossa, quando a balança comercial portuguesa estava equilibrada até aqui há uns meses atrás e isso aconteceu por pouco tempo, estava equilibrada, mas tinha, numa das suas subbalanças, um déficit equivalente a 8% do PIB. 8% do PIB é, como diria o outro, uma enorme idade. A nossa balança industrial tem esse déficit, sempre teve, e, portanto, isso é muito significativo e tem a ver com o sistema produtivo. Mas temos, evidentemente, outras dependências, outras dependências, as dependências de capitais e agora podíamos preencher esta lista. Isto resulta, evidentemente, de desequilíbrios que são desequilíbrios internos. Ora bem, uma economia política do cuidado é, em primeiro lugar, uma economia política que se dirige a estes problemas e que se dirige a estes problemas, evidentemente, com a finalidade de tornar claro também, tornar clara qual deve ser, por sua vez, a finalidade do nosso sistema de organização coletiva, isto é, daquilo que fazemos, daquilo que produzimos, do valor que criamos. Isso é o bem-estar das pessoas que constituem a comunidade. a comunidade em Portugal é o país, as comunidades em Portugal são as suas cidades, as suas metrópoles, as suas aldeias, os seus espaços, as suas regiões. Estas duas coisas quer dizer algo que se dirige às dependências e aos desequilíbrios e que, em contraponto, institui as necessidades da comunidade como objetivo fundamental a economia do cuidado, a economia política do cuidado, não me entenderam isso. E, acredito, dado que é daí também que me vêm as intuições para colocar as questões nestes termos, acredito que isto é importante para várias coisas, as tais que têm a ver com aquilo que há pouco chamei as estruturas essenciais da sociedade e da economia. Acho que isto faz sentido e é útil para pensarmos a reorganização interna do país e eu que sou um territorialista não posso deixar de vos massacrar com os assuntos territoriais, eu acho que eles são absolutamente essenciais em Portugal. Temos, infelizmente, um debate bastante pouco interessante nesse aspecto, sobretudo a partir do momento em que criámos categorias opacas e começámos a usá-las a torto e a direito, como a categoria de interior, por exemplo, que nunca vi definida e que não sei exatamente o que significa, mas, enfim, creio que a questão territorial, pelas razões que há bocado assinalei, é muito importante. Mas é muito importante também a reorganização do nosso sistema produtivo, como já disse, quer pelas razões que falei quando falei da indústria, mas também podia estar a falar, evidentemente, podia, ir via, e por isso o faço, de tudo o que é produção, e tudo o que é produção, até na sua acessão mais fisiocrática, digamos assim, portanto, inclui, evidentemente, a agricultura e inclui uma óbvia necessidade de redefinirmos um setor de serviços, que evidentemente é um saco enorme, onde cabem coisas muito diferentes, bem o sabemos, mas que também sabemos que se desequilibrou e que inchou à custa de atividades que são, essencialmente, que hoje não apenas estão em crise, como o turismo, não apenas não voltarão certamente a ser o que já foram, como, sobretudo, são capacidades possíveis de dirigir para outras finalidades, exatamente finalidades do cuidado para analisar e abusar do tempo. Mas a economia do cuidado é também importante para a reorganização do Estado, da administração e dos serviços públicos. Não preciso dizer muito sobre isto, creio eu, até porque quero acabar dentro de dois minutos para ser, para nem usar o tempo todo, e o Estado que se viu tão fragilizado que viu a sua legitimidade reconstituída pelas razões que sabemos, carece, evidentemente, de sacudir aquilo que o inibe, o limita, e que são lógicas que há pouco chamei de privatização, de cooptação, ou mesmo de canibalização do Estado. Isso serve também para as políticas públicas, onde provavelmente temos que nos confrontar com os ditames da lógica europeia, sobretudo da sua política de concorrência, que é uma coisa certamente obscura para a maioria de nós aqui, não sei se há uma especialista, mas que basicamente quer dizer uma coisa muito simples, quer dizer que as políticas públicas num país não podem ir até onde a entidade pública desse país, por vezes, possa entender que devem ir, porque alguma regra, alguma regra, designadamente a famosa regra das ajudas de Estado ou dos auxílios de Estado, podem ser, pode ser para aqui convocadas. As políticas públicas precisam, provavelmente, de se confrontar com uma lógica europeia cuja natureza, apesar de passos titubiantes, creio eu que hoje todos temos a noção de como é que essa lógica é dominada. Em suma, e para terminar, a economia política do cuidado é, em primeiro lugar, uma economia que assegure o essencial da provisão de um país e de quem lá viva, uma economia que tenha poder sobre si própria e que, nos termos que acabei de dizer, quebre as dependências mais graves, isto é, aquelas que tornam os países, as regiões, as pessoas e, portanto, as comunidades mais vulneráveis, é, portanto, toda a economia e não apenas certas áreas da sociedade, como chamaram de terceiro setor, já o disse, e esta economia política do cuidado era verdadeiramente aquela que eu gostava que fosse a forma de economia política, não de um ciclo de crescimento que, certamente, que não vamos ter, mas de um ciclo de vida e de vida difícil que essa, sim, temos que enfrentar. Essa economia política de cuidado pode ter cinco pilares básicos, indústria e sistema produtivo, território, serviços, Europa e Estado. E, portanto, acabei exatamente às 16h35, era isto que eu queria dizer, agradeço-vos muito e vou agora ouvir, então, os comentadores e as vossas perguntas. Passo, então, agora a palavra aos comentadores, seguimos a ordem que está definida, o primeiro comentador, neste caso comentador, a Ana Cordeira Santos. Depois seguimos para o Diáculo D'Alice e terminamos com a Silvia Ferreira. Muito bem, muito boa tarde. Queria começar por agradecer muito o convite que me foi dirigido e começar por dizer que eu vou retomar, se calhar, o convite foi-me feito pensando na minha qualidade economista, mas eu vou sobretudo concentrar o meu comentário nas questões de reprodução social, nas questões do cuidado, que também é um tema que me interessa, porque, na verdade, as duas questões estão ligadas e não podem ser vistas de uma forma isolada, ou seja, há uma interação entre, e uma relação próxima, entre as questões da acumulação capitalista e as questões de reprodução social, entendidas no sentido estreito do cuidado às pessoas. Eu creio que a atual pandemia mostrou urgência de uma economia política do cuidado nesta ascensão mais estrita e que se tornou cada vez mais evidente e transversal para o conjunto da sociedade. Como aqui foi dito, muitos desta urgência já eram muito evidentes para muitos de nós, mas hoje há um consenso em torno da urgência de uma organização da sociedade em torno do cuidado, há um maior consenso que pode e merece ser mobilizado, mesmo que, como o José Rei já disse, este é um debate em que provavelmente não sairemos vitoriosos, mas é já útil podermos retomar esta discussão, que é uma discussão que vem de trás e é possível no fundo influenciar o curso da ação daqui para a frente. Eu gostaria neste sentido de sublinhar o papel do Estado, se dúvidas houvesse, a pandemia tornou bastante claro o papel único que o Estado desempenha numa economia política de cuidado e esta constatação relativamente ao papel do Estado ficou demonstrada tanto no que tem corrido bem como no que tem corrido menos bem. na crise pandémica mostra que só o Estado é capaz de mobilizar um conjunto significativo de recursos ao seu dispor para proteger os cidadãos. O Serviço Nacional de Saúde é o exemplo mais equilibrante disto mesmo, como vem sendo reconhecido agora quase transversalmente na sociedade portuguesa, quando há bem pouco tempo só se apontavam as suas fraquezas. É um serviço que não fecha portas a ninguém nem qualquer doença e mostra que o acesso aos cuidados de saúde não pode estar dependente da arbitrariedade dos hospitais privados ou da escassa cobertura dos recursos de saúde ou do insuficiente rendimento das famílias. A reinstituição da telescola por sua vez revela o reconhecimento que o acesso à educação não pode estar dependente do poder económico das famílias ou da sua capacidade de se substituir à escola pública e muitas outras medidas que foram implementadas neste período de emergência como o cancelamento dos despejos e as moratórias aos empréstimos à habitação e às rendas sinalizam a centralidade de todo um conjunto de sistemas de provisão com uma habitação para que são muito relevantes para a proteção dos cidadãos e cujo acesso tem estado demasiado dependente do endividamento do sistema financeiro e do poder económico das famílias para conseguirem acompanhar a evolução exorbitante dos preços neste caso das rendas que são determinados nos mercados infelizmente a crise pandémica também expôs enormes vulnerabilidades a exposição a exposição dos lares de seriedade à covid revela para grande embarazo coletivo penso eu o fracasso do estado no cuidado aos idosos sendo um setor neste caso por inação abundam lares ilegais que não oferecem condições mínimas de conforto e dignidade neste caso há uma total omissão a negligência do estado que para ser colmatada seria necessário não só desenvolver uma rede pública de lares como de avançar com soluções que mantenham os idosos tanto tempo quanto possível em suas casas com apoio devido por parte de profissionais especializados neste cuidado garantido a permanência no seu meio e nas suas redes de vizinhança vemos hoje com maior clareza do que víamos antes também a enorme falha ao nível dos transportes coletivos aqui por delegação de responsabilidade a concessionários privados que não hesitaram em reduzir substancialmente a sua oferta neste período de desconfinamento mantendo a sua capacidade abaixo do que seria normal quando seria o contrário aumentar a oferta para garantir condições de deslocação que cumprem regras de higiene e distanciamento físico é certo que vivemos circunstâncias extremas mas elas não deixam de mostrar que os direitos sociais fundamentais como o acesso à educação e à saúde só estão garantidos por uma provisão pública de acesso universal também mostram que há muitos direitos por realizar com uma habitação e o cuidado de qualidade de apostar às pessoas dependentes esta economia política do cuidado como aqui foi dito no fundo situa-se nas antípodas da economia política capitalista que vigora nos dias de hoje e há todo um conjunto de desafios que se colocam à instituição à implementação desta economia política do cuidado e portanto se na intervenção política na ação política se queremos influenciar o curso da ação devemos creio eu ter bem presentes um conjunto de desafios que se colocam a este projeto de tentar no fundo de chegar mais perto a esta economia política do cuidado e um destes desafios tem que ver com o facto de que a área do cuidado nesta ascensão estrita que eu estou aqui a considerar de reprodução social isto é de cuidar diretamente do Estado a crianças idosos e a pessoas dependentes é uma área socialmente subvalorizada desempenhada sobretudo por mulheres com baixas qualificações onde as minorias estão frequentemente sobre representadas muitas vezes no quadro de uma economia informal de trabalho sem direitos e com baixos rendimentos a questão que se coloca é pois a de saber como se faz a transição para uma economia política de cuidados em que esta transição não acentua as desigualdades de classe de género e etnia que recorrentemente se reproduzem neste setor valorizando-se o trabalho de cuidado pago mas também o não pago dado que boa parte desta atividade é realizada na esfera doméstica um outro desafio tem a ver com algo que já foi aqui referido que tem a ver com o facto de como é que esta economia política de cuidado se promove no atual sistema capitalista financeira financeirizado nós sabemos que houve um caminho que foi percorrido com a construção dos estados providência nas economias mais envolvidas em que as atividades de cuidado como o apoio à infância às pessoas dependentes à educação à saúde foram sendo coletivamente organizadas e orientadas para a persecução de um bem comum universalizando o seu acesso e autonomizando o do trabalho doméstico geralmente desempenhado pelas mulheres contudo nas últimas décadas com o neoliberalismo temos vindo a assistir a uma inversão desta trajetória com a crescente mercadorização destas atividades através da privatização ou da incorporação ou da incorporação de formas de provisão que memetizam o mercado na esfera pública estruturando as atividades de reprodução social segundo lógicas individualistas e com uma crescente intermediação da finança agravando as desigualdades sociais portanto isto quer dizer que a responsabilidade por atividades anteriormente garantidas pelo Estado e pelas empresas tem vindo a ser gradualmente transferida para as famílias passando estas a assumir o maior encargo efetivo realizando parte destas tarefas ou financeiro adquirindo-as no mercado ou pagando taxas cada vez mais elevadas para aceder a este tipo de serviços porém a atividade produtiva a produção a atividade económica a acumulação capitalista depende deste trabalho do cuidado que garante a produção e a reprodução da força de trabalho isto é a atual e a futura geração de trabalhadores no entanto os capitalistas que iam-se a contribuir para a reprodução social como sabemos através dos mais engenhosos mecanismos de fuga aos impostos diante as suas empresas em paraísos fiscais e através de outras estratégias legais e legais pondo em causa o financiamento da reprodução social ao mesmo tempo que chantageiam governos pressionando cada vez mais para a redução da carga fiscal sobre o capital levando à erosão da provisão social isto significa como é óbvio que as condições materiais da vida cotidiana vêm sendo erudidas implicando um fardo cada vez maior para as mulheres sobretudo as classes alternas que não têm recursos para aceder a estes serviços no mercado tendo elas de desenvolver estas atividades perante a persistência de normas de género em suma acrescente individualização reprovitalização ou mercadorização da reprodução social acentuados igualdades sociais de classe de género e outras no mercado de trabalho e na distribuição do trabalho paga e não paga portanto aqui a questão que se coloca é a coisa de saber como se faz a transição para uma economia política de cuidado sendo que a tendência nos últimos tempos nas últimas décadas tem sido precisamente a inversa a de transferir para as famílias o encargo com a reprodução social ou seja o cuidado que é prestado aos indivíduos e às famílias finalmente um desafio também já foi aqui sublinhado no que respeita mais propriamente a esfera da produção tem que ver como é que se realiza como é que se implementa esta economia do cuidado no quadro da União Europeia não é e portanto há aqui um desafio colocado pela posição periférica e subalterna do país dada a sua inserção numa União Europeia que tem sido o principal agente na promoção do que poderíamos designar de uma economia do descuidado tanto ao nível da esfera produtiva como o José Ramos expôs na sua intervenção inicial mas também na esfera da reprodução social com os cortes que vem promovendo no setor público constrangendo o investimento nas mais diversas áreas da provisão social como a saúde e a educação O programa de ajustamento no contexto da última crise foi muito ilumente a este respeito e portanto assente nas ideias da superioridade dos agentes privados da flexibilidade do trabalho na ideia do corte das gorduras do Estado portanto mais uma vez a questão que se coloca é de saber quais as possibilidades para a instituição de uma economia política do cuidado no atual contexto político e há aqui uma analogia talvez a fazer com a última crise financeira embora a situação hoje seja radicalmente diferente e muito mais extrema mas apesar dos aparentes consensos que vêm emergindo ao nível até mesmo do papel do Estado e de dar importância a áreas que vêm sendo relativamente marginalizadas não é eu lembro que na última crise financeira depois do choque inicial e dos meia-culpa dos economistas dos economistas que defenderam expansão desenfriada da finança não é e que que levou à crise que se alastrou à escala global depressa se voltou às velhas soluções de continuada promoção dos mercados financeiros e portanto hoje em dia assistimos de facto a uma grande solicitação do Estado nas mais variadas áreas mas não me parece que depois deste apoio não recrescemos no fundo e não voltemos à situação em que estávamos antes do início da pandemia e pronto fico por aqui muito obrigada passamos então ao dia como Dalissa para a sua intervenção boa tarde eu pedi desculpa porque eu vou falar em inglês então eu vou switch para o inglês bom obrigado muito por me primeiro eu acho que eu agradeço todos os que organizaram a conversa das confinadas porque durante este domingo que estamos passando juntos eu acho que estamos conhecendo um mais mais para mim que eu conheço a lot de pessoas que estão participando e então obrigado ao organizar obrigado também a Hugo por convidar me e José Réis por me oportunidade de comentar sobre o seu trabalho bom eu vou abordar o cair em uma maneira que é mais relacionado com a intervenção de I think there is there is at least a way to to link the two let's say approach that in economic time you can say microeconomical macroeconomic approaches but I think John Tronto in her work on caring democracy offer has also a framework to understand how caring can be very central to a different scale and to different logic okay so indeed she she talks about care about that basically is when we frame a problem so we care about something then there is the level of taking care of so when we think about policies like or tools to take care of the problem that we discussed when we care about and then there is a level of caring that is the actual caring of people of ecosystem services or societal organization and so on and so forth but the actual care so what Anna was referring to the care of people let's see and then there is the receiving of care so these four categories somehow is it allow to create a framework that can connect the the Jose let's say plan and discussion on caring of the economy of a national economy and with Anna discussion about caring for people okay so I think this is the point from which I will start my my comments on Jose proposed first of all I want to clarify that in line with the with many feminists above all radical feminists and the hego feminist caring and reproduction activity somehow is not anymore just linked to household work that was a very famous campaign of feminism in 1970s that indeed we were asking for wages from the kitchen one of the the main work of sylvia federation those 10 time in 70s was indeed claiming for a wages from the kitchen okay from household work but then as I said many other work of ego feminism have expanded this idea of caring not only of household but also of the neighborhood so all the work that we do for our community outside of our household and then also the key of ecosystem resources and services that is huge indeed and so from this point of day of caring in concrete terms so giving hours of your time to take care of something what we experience indeed in the coffee this them um somehow the the caring the magnification okay let's say so the increase uh the increasing uh use of uh personal time for caring not only for ourselves but also for our neighbors and for the more vulnerable people in society and this is important i think it's also central if you want to think about how care will become very important in political discussion is that because of these um emphasis on care is not by chance that for example in italy the first decree of uh conti minister was called uh uh cura italia so caring for italy okay the first state of emergency decree in italy was cura italia so it creates a sort of new common sense about the importance of caring in society so there is an opportunity when the common sense start to be be somehow hegemonic in the political discussion there is an opportunity and this is also the opportunity that we have to discuss about you know because it always can be uh co-opted for different reasons of course and this is a uh one point that probably we should discuss also um so the magnification of caring create this uh create this uh um this idea of uh well the importance of caring but somehow also the differentiation of caring you know uh the fact that uh we experience finally not only women that are uh denouncing this since uh uh decades the crisis of care as the as the number of t that we dedicate for caring for the society increase incredibly for all the people then we start to experience exactly the crisis of care that women are already experiencing decades when they entering they entered in the market so in the in the paid work but still uh working usually for household and for the community okay so um this is also important if we want to understand uh how how the crisis of care will imply different kind of policies at the national level and this is i think it's uh it's something that um also should be uh discussed uh caring at the same time is experiences a new common sense that is very important but it's showing how there is a crisis of care why there is this crisis of care and this is something that we agree with the jose somehow no there is a clash between the life so the caring for life and capitalism that care just for profit so there is a huge clash between these two uh arrangement of of society on one side we have capital uh that has as main interest is the the maximization of profit just to have a naive uh sentence and then the caring of society that prioritize the life the vulnerable people and the community and we what we have experienced is that this is uh it's a very dichotomy but in a digital terms and somehow all you have here zero or you have capital one okay there is no way to have votes so if this is uh true and if we agree with this uh it's how we really create a care society that somehow is post-capitalist and this is my first question for jose okay i i will not give my answer because it's not my my talk right i i do the comment song but i think something that you should say about is it is this one how we design a society that care and uh it's is post-capitalist because we have experienced we have all experience that there is no way to combine both caring and capital okay so first question for for uh you said the second point that i want to raise is related to to the state that is also very uh the state that or the government let's say and the articulation of state apparatus and its ability to create uh policies and to take care of its citizens right uh what we have also experienced during during the pandemic uh it's another paradox so the first paradox that i i was signaling was this paradox uh that uh dicotomize the life and the capital okay the second paradox is the fact that um the government let's say just to simplify i'm sorry for this enormous simplification the good government like the portugal one or the italian if we compare to the english and to the american one so it's not the same to have a different kind of government so those government that prioritize let's say life and caring against the prioritization of economic growth and capital still did it in a way that is problematic from a democratic point of view uh why it's problematic uh because they massively use decree of emergency state of alarm that somehow is com is it was good in a sense to to implement the policies uh and to force people to stay at home and so on and so far at the same time if it becomes the normal way of political or political organization it's very very dangerous this is something that i have been called the emergencyocracy criticizing for example the environmental group above all uh fried for future extinction rebellion that were claiming for a climate state of emergency saying take care because state emergency is very problematic in terms of democracy okay and you are creating a common sense that the state of emergency is the way in which uh we should govern our society and this is again very problematic if we still we are experience experiencing experiencing somehow this idea that uh if kovid expand again we will respect again another state of emergency and again and again and again so the risk that we are um facing is the emergencyocracy so the organization of society around emergency power uh and this is problematic for 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 state organization so so when we think about the state as the agent that is giving solution to the problem that we are facing then how we can think in a uh about the state in a way that it's not undemocratic and doesn't risk uh to an adrift toward totalitarianism and this is a the second the second question that is related to the fact that that at the same time that we were experiencing uh government um intervention uh in in many cases where the government were failing to intervene we have experienced again a huge even if very difficult effort of community no so collective engagement for caring of your neighborhood of your relatives of your children and so on and so far so the community and what we can say the comments know that we're creating during the pandemic was very uh interesting too so in this sense the second question related to the state is not just as a matter of organization through emergency power that i think uh it's something that we should also discuss because if the first question is how we design a a way out of capitalism so a post-capitalist society then we have to take care of that this design is not imposed from in a top-down way so in a totalitarian way through state of emergency you know and second how we then are able to combine the ability to of community to self-govern and give responses to vulnerability also in pandemic times to a new state organization and this is uh let's say the uh question number 2.2 no related to the state i would say and i will i will uh stop on the uh on a third question that is is related to policies okay uh at the same time that we have experienced the impoverished community and people uh um capital was not stopped well markets were stopped somehow but capital and its uh disruptive forces were not stopped if we think about uh for example now we are using zoom okay zoom was not in the forbes uh ranking three months ago okay now is in is between the fee the the ceo of zoom is between the 50 more uh richest people in the world uh then of course there is the the great jets bath uh jeff bezos the owner of amazon that experience that has gained in three months uh 25 billion dollars we know that people like uh the ceo of twitter uh has gained billions of dollars and donate and he donated one billion dollars for uh for uh overcoming covet and also he said if someone some money saved we can implement a basic income and i'm coming to the my first phone so there is there is a a huge issue that the capital is the capital is gaining out of this pandemic uh the capitalist forces are really strong after in the aftermath of the pandemic the 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 digital um um corporate that now somehow where uh um where uh were already able to implement a digital transformation society but they didn't have the right opportunity they have so they have the great opportunity to finally transform our society in a completed digitalized system and they are success successful in this so even if now the government through the decree of emergency uh there is no government a part of very that would be a very shameful governor or president that would say i give money to bank after the 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 crisis of 2007 they are starting to say i give money to company right so some of the policies would be giving subsidies for example in new york is one of the the case in which the mayor of new york called uh explicitly uh people from microsoft saying okay now we want really as much city because we want to control the next confined confinement in a way that it's more uh um useful for the economy so we need to digitalize all the systems on and so far no in in italy for example you have the the daughter of uh of berlusconi that is the one that taking uh that developed the the hub for um um digitalize all the data on health um health issue of the italian population so i mean that the government now are thinking of subsidizing uh enterprises they are shameful to say bank after the the crisis but still they are focusing very much on on the on the company on the contrary for example during the pandemic i i jump in in a in a campaign in international campaign that is pushing for a care income that is some sort of be a universal basic income based on the care activity so basically it is a universal income that uh is given uh to the people that take care okay actually care and uh it means basically giving much more uh money to women than men in our society okay yeah we have to conclude i'm i'm going to the conclusion for the for the question so uh in terms of political economy okay i think one one of the proposal that we were supporting is this care income uh and my question was what do you think about how about these policies is uh to jose instead of just giving again again money and subsidies to enterprises what do you think about giving some money to the people thanks um and so now we're talking about a intervention of the silvia ferreira of the the first experience here is thanks for the invitation of the hugo a tatiana it's an interesting place to discuss these proposals dos direitos, de forma que ao pensar na proposta da economia política do cuidado, eu articulei também com o que é a vossa expectativa de que eu traga aqui, que é este lado do terceiro setor e da economia social e de pensar nisto. Acho que realmente, independentemente de nós percebermos que a pandemia, apesar de nos ter chamado a atenção para todo um conjunto de cuidados, nomeadamente o cuidado com a natureza e o cuidado uns com os outros e o cuidado em casa e o cuidado da comunidade, de facto, como o Giacomo estava a dizer e como a Ana também disse, nós percebemos que o capitalismo tem uma capacidade muito grande de se reinventar e de a toda hora aproveitar imediatamente crises sociais para aprofundar e para retirar-se sempre possibilidades de lucro e de acumulação. Então eu queria relacionar este conceito, esta discussão sobre a economia política do cuidado, dando de barato, não é, que os feministas que falem na sua perspectiva sobre a economia política do cuidado também, e eu não sou também feminista também, não vou falar disso, vou então falar da questão do terceiro setor e da economia social, mas há questões aqui convergentes e muito do que nós vamos dizendo, faz aqui muito sentido, de forma que eu acho que realmente é interessante nós podermos discutir este conceito e articularmos as nossas diferentes áreas e os autores e as reflexões que cada uma destas nossas áreas tem vindo a fazer para procurar articular isto numa perspectiva maior. E é também muito neste sentido que eu acho que realmente o Zé Reis traz aqui uma proposta interessante vinda do lado dos economistas, eu não sou, para pensar também o que é que poderia, para pensar uma economia diferente. Então, trabalhando aqui a partir da economia social ou do terceiro setor, vou usar estes termos de maneira, como equivalente, pensando aqui deste lado, a economia social e o terceiro setor e enfim, as empresas sociais, como eu agora estou a trabalhar, tem vindo sempre muito a apontar e a discutir a questão do que é a economia e muitos dos autores base, nomeadamente que são importantes para as discussões atuais, sobretudo no campo da economia solidária, e o Pedro Espanha também está alguns por aí, que é o Carlos Polani e a forma como ele também discute o conceito de economia e traz para esta discussão o conceito de economia substantiva, que quando nós estamos a analisar iniciativas do campo da economia social e solidária, é muito mais útil do que utilizarmos a economia apenas como significando a economia mercantil. Por isso, quando nós pensamos nestes conceitos, nós não conseguimos compreender o que se passa neste campo do terceiro setor e da economia social e solidária, se nos restringirmos apenas à questão do mercado. Junto ainda, também, uma outra tradição que tem relações, é todas as teorias sobre a dádiva, que provém do Marcelo Moço, não é? E que tem vindo também a discutir lógicas económicas diferentes. O que é que é importante aqui nestas duas abordagens do Polani, trazida para a economia social e solidária, nomeadamente, sobretudo, enfatizando o princípio da reciprocidade, e das teorias da dádiva, da economia da dádiva, é que elas falam de relações económicas, mas não de relações económicas que se limitam ao mercado, de outro tipo de relações económicas que não as relações mercantilhas. E, portanto, a questão da mercantilização dos objetos, da transformação das relações sociais em mercadorias, ou dos objetos em mercadorias, coloca-se menos aqui, não é o objetivo destas lógicas e destas trocas económicas. Então, nestas duas abordagens, por exemplo, a produção e a troca de bens e serviços tem como principal objetivo, tem um objetivo que é económico, numa perspectiva de economia substantiva, ou seja, satisfazer necessidades, mas também um caráter relacional, um caráter que é necessariamente social. E, de facto, eu trago aqui com muito mais ênfase o pilar do social a esta economia política para nós discutirmos isto. O que é que estas discussões têm aqui como grande contributo para a discussão do económico, da economia? É a ideia de que a produção e a troca de bens e serviços é também sinalizada e utilizada como forma de estabelecer e sinalizar relações sociais. E muitos dos trabalhos que têm sido feitos nestas perspectivas, nomeadamente até os trabalhos sobre as prendas, o dar prendas, o fazer favores, sinalizam muito que há toda uma dinâmica, todo um conjunto de relações económicas que serve para estabelecer laços sociais e para estabelecer as interdependências, ou para assinalar as interdependências sociais. Neste sentido, eles são constitutivos da sociedade, não é? São estas interdependências, estas relações sociais que sustentam a sociedade. E relaciona aqui com ênfase que o Zé Reis traz justamente na questão das interdependências, não, na questão das autonomias, mas também das interdependências criadas para as autonomias. O próprio dinheiro nesta perspetiva não é uma mercadoria, como acontece numa perspetiva de economia mercantil e sobretudo como a financiarização aprofundou, mas sim também um meio de facilitar a troca e que também serve muitas vezes para sinalizar relações sociais ou para fortalecer relações sociais. Estas relações acontecem então nos cuidados que acontecem na família, não é? Como a Ana já trouxe aqui bastante, nos cuidados que acontecem entre amigos, entre vizinhos, não é? Nas relações que acontecem nas comunidades e também acontecem numa perspetiva de solidariedades mais amplas, não é? Na relação entre nós e a sociedade em geral ou entre nós e determinados grupos sociais nestas relações de cuidado. Este espaço do terceiro setor, mas que nós também podemos descrever como economia social e solidária, tem sido justamente fundamental para fortalecer ou para fazer compreender estas outras lógicas económicas que não são mercantis. E a questão aqui da reciprocidade e do contributo do Polani com o princípio da reciprocidade e os estudos depois feitos por vários autores do campo da economia social e solidária mostram a presença e a importância deste princípio na compreensão do que são estas formas económicas e formas organizacionais e empresariais alternativas que se baseiam sobretudo no princípio da reciprocidade ou que combinam o princípio da reciprocidade com o princípio da redistribuição, que é mais típico do Estado e do papel do Estado e também com trocas mais típicas do mercado ou caráter mercantil. Mas há um peso relevante da reciprocidade nas relações que estas empresas e estas organizações estabelecem. Qual é a diferença delas? E então estou a falar destas organizações, ou estou também a falar do cuidado que é feito a partir dos serviços públicos. É o não haver esta orientação para o lucro e como tal não existe uma orientação para a mercadorização destas relações sociais e destes objetos que se trocam e que são produzidos no campo destas organizações e no campo do Estado, dos serviços produzidos pelo Estado. E o seu valor também não é sinalizado pelo lucro, não é? Então, o valor do que é produzido não pode ser, não é exprimível em termos monetários ou em termos lucrativos, como é comum também ser exprimido o valor das empresas de caráter lucrativo. Esta diferença é muito relevante. E como tal, e a Ana também falou disto, esta diferença é muito relevante e deve nos fazer pensar que a transferência de serviços quer do Estado, quer do terceiro setor da economia social para o setor privado, implica uma mercadorização destes bens e serviços que são produzidos, nomeadamente uma mercadorização dos cuidados. E nós percebemos bastante bem, tivemos muitos exemplos e vamos tendo, de como a resposta à pandemia, por parte de sistemas de serviços privados, de saúde, ou por parte de lares privados. Ainda ontem estava a ler um artigo sobre Espanha e Madrid, onde os serviços sociais foram todos privatizados, ou quase todos privatizados. A resposta à pandemia mostra muito bem o que é que é, quando a lógica do lucro penetra nestas relações, onde depois a prioridade não é a vida, não é? Não é a manutenção da vida, mas sim a possibilidade, a lucratividade. Então a proposta do Zé Reis é interessante porque ela discute para a economia, isto é um esforço grande, a partir da economia, da economia, enfim, tradicional, não da economia social e solidária, mas para pensar a economia por um todo, a necessidade de se pensar numa nova configuração económica. E, necessariamente, esta relação entre o Estado e a economia. Eu vejo uma relação entre esta proposta que o Zé Reis traz, e acho que, de facto, podemos muito tentar ir, começar a discutir novas formas de organização, numa proposta que é um grupo que integra, por exemplo, o Lars Hulgard e o Jean-Louis Laville, que são pessoas da economia social e solidária, das empresas sociais, que é pensar num estado de providência relacional. Ou seja, pensar na alteração das políticas do Estado social, para que estas políticas sustentem e facilitem estas lógicas de reciprocidade. E isto implica pensar também profundamente os mecanismos de proteção social, os mecanismos de apoio do Estado, já como eu estava a falar do rendimento universal, eu não sei, temos que conversar um bocado sobre isso, mas, de facto, a ideia de que as políticas públicas podem e devem servir para alimentar, ou para fortalecer os laços sociais e alimentar esta relacionalidade. Há duas versões destas propostas do Estado de providência relacional, uma delas é conservadora, uma delas é uma proposta que pretende substituir o Estado pelas organizações do terceiro setor, muitas vezes em nome do princípio da subsidiariedade, portanto, quem deve atuar deve ser quem está próximo dos problemas sociais. E existe uma outra proposta, que é justamente a deste grupo, que é que pretende institucionalizar este Estado relacional. Ou seja, o Estado é o único garante de direitos sociais e só o Estado pode, de facto, garantir que esta aproximação, estes vínculos sociais sejam parte de direitos sociais e façam parte das instituições públicas. Isto significa também, então, mudar o Estado, porque o próprio Estado de providência se desenvolveu também dentro de um determinado modelo, o próprio Boaventura de Sousa Santos falou muito, também apontou já há algum tempo também, que o Estado também tende a atomizar os cidadãos, porque estabelece uma relação vertical com os cidadãos e dilui as interdependências e as relações entre os cidadãos. Portanto, é repensar também este Estado e este Estado social para ele, para que as suas políticas se orientem justamente para estas relações. Quando falamos de políticas que promovam a interdependência e as relações sociais, falamos, trazemos novamente aqui a ideia de que não estamos a pensar, não é, em mecanismos pré-Estado de providência, não estamos a pensar em vincular as pessoas à dependência em comunidades sob, por exemplo, relações de caridade hierárquicas, que também surgiram e se tornaram bastante evidentes neste tempo de pandemia, mas estamos a pensar no que Godbuss chama da dádiva moderna, que é aquela dádiva em que os indivíduos são livres de escolher estar numa relação social ou não. Portanto, esta era, esta nova forma de Estado de providência, relacional com que eu complemento a proposta do Zé Reis sobre uma economia que tenha em consideração as relações e as interdependências, seria esta proposta. A questão, então, se calhar, muito o que eu queria perguntar ao Zé Reis era aprofundar, perceber como é que uma economia pode pensar nesta articulação entre uma política económica ou entre uma economia e uma política social e um Estado social e tentar desenvolver um pouco mais como é que uma economia poderia sustentar um Estado social também que fosse relacional. Só que, e quero finalizar também, e chamar a atenção também, que há um nível justamente territorial e há um nível micro, há muitas, muitas iniciativas da economia social e solidária, começando pelas cooperativas, mas passando também pelas novas iniciativas da economia solidária, nomeadamente também novas cooperativas que estão a emergir, há uma explosão de iniciativas que acontecem atualmente no terreno e que têm como matriz justamente tentar encontrar formas alternativas de relações sociais e de sustentação e de sobrevivência num contexto da economia capitalista e tentar encontrar justamente uma alternativa à economia capitalista. e estas iniciativas existem, são marginais e estão enquadradas em estruturas institucionais e em quadros institucionais que são totalmente adversos à sua existência, começando, enfim, pela própria forma como a economia valoriza este tipo de atividades, passando pela forma como, enfim, o sistema fiscal e as finanças olham e contemplam este tipo de atividades. eu recentemente até estive a trabalhar, tenho estado a trabalhar com demonstrações de resultados deste tipo de organizações e é absolutamente evidente, por exemplo, que a contabilidade não consegue ter, dar conta deste tipo de formas económicas e de outras relações e lógicas económicas que não tendencialmente a mercantil e tendencialmente o lucro. E, portanto, eu penso que as experiências estão aí no terreno, que em termos de auto-organização e de organização mostram perfeitamente que é possível construir uma economia com base no princípio da reciprocidade ou esta economia de cuidado que eu encontro muito próximas, que encontrar esta ideia muito próxima uma da outra. A questão é justamente, primeiro, nós percebemos que isto é de facto execuível enquanto modelo e que conseguimos pensar isto numa lógica macro, ou seja, numa lógica de governação de políticas nacionais e de planeamento nacional. Mas também já há algumas experiências de que isto até é possível. E era isto, era esta a ideia. Resta-me agradecer a todos, principalmente aos participantes, que são a razão deste ciclo de seminários. Em nome da organização agradeço a todos novamente, aos comentadores e ao apresentador, e convido-vos a participar na quinta sessão, já na próxima semana, uma temática diferente sobre confinamentos e violências. Ok, muito bem. Então, sem mais nada a acrescentar, vemos-nos em breve. Um abraço a todos. Um abraço a todos.